O vencedor é o consórcio Sanches Tripolini, com o valor negociado de mais de 188 milhões. A contratada fica responsável pela elaboração do projeto básico, projeto executivo de engenharia e execução da obra. O consórcio foi declarado vencedor após ter sua proposta de preço e documentação aprovados pela Comissão de Contratação do DR Paraná. Serão 45 quilômetros atendidos, iniciando logo após o viaduto Bento Munhoz da Rocha Neto, em Palmas, seguindo até o Trevo, com a Avenida Nossa Senhora da Luz, em Clevelândia. Estão contempladas as faixas de rolamento e acostamentos em todo este trecho. A nota é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, que publicou a declaração de vencedor da licitação da obra de restauração em pavimento rígido de concreto da PRC 280, entre Palmas e Clevelândia, no sudoeste do estado, durante esta segunda-feira. Agora segue todos os trâmites. Esta é a segunda obra do estado em concreto, em que o pavimento asfáltico existente é aproveitado como base para as novas pistas de concreto. A primeira foi a de Palmas até o Trevo do Horizonte.